Diz uma coisa, onde tem um banco por aqui? Banco? Banco, banco eu não sei, mas tem um dia que tem o caixa eletrônica, 24 horas. Não, precisava de banco mesmo. Banco mesmo. Banco eu não tenho noção de ideia. Não tem ideia? Ah, então, porque eu queria sentar, né? Então eu vou sentar aqui mesmo, né? Valeu, valeu, parceiro. Irmãozão, sabe onde tem um banco aqui, cara? Não, não sei não. Putz, não sabe onde tem nenhum banco? Ah, vou sentar aqui mesmo, então. Deixa eu te perguntar, um momentinho, onde tem banco por aqui? Vamos lá na Avenida Climação. Puxa, mas só lá? É por aqui que eu estava. Nossa, porque eu estou meio com falta de ar, de folha. Por aqui banco não tem. Vamos. Porque até eu chegar na climação... Não, tudo bem, tudo bem. Por aqui você não sabe, né? Porque eu estava querendo dar aquela descansadinha, eu não vou até lá, né? Já que não tem banco. É, conta para aqueles moços ali, eu acho que eles iam saber. Mas eu tinha perguntado, não tem. Já que não tem banco aqui, porque eu queria dar aquela sentadinha para descansar. Não tem banco, eu sento aqui mesmo, porque eu ia no banco para sentar. Obrigado, viu? Porque é um banco e a gente vai... É um banco para sentar, que eu estava perguntando. Mas como... Não, porque... Não, porque... Não, porque... O banco era um banco para sentar, mas como não tem um centro na climação da mesma... Até... Agora olha aqui para dentro, tem uma câmera ali, olha. Ai, não acredito. Você está no canal Marmita Azeda do YouTube. Moça, por favor, olha que tem banco por aqui. E o banco daqui fica longe. O que eu conheço fica só na próxima Avenida Climação. Avenida Climação é longe, né? É longe. Por aqui você não conhece? Por aqui eu não conheço nada. Ah, não. Tudo bem. Então acho que vou sentar aqui na rua mesmo. Obrigado, viu? Obrigado. Você sabe onde tem um banco, um de vocês? Banco? Banco? Banco. Qual banco? Banco. Banco. Paradesco. É. É, você é no banco? Tem aqui na Avenida. É reto? Dá longe para ir a pé? Vai andar um pouquinho. Ah, vou sentar aqui mesmo. Pode ser cadeira também, mas banco era melhor, né? Ah, banco! Caralho, caralho, caralho! Não, banco! Será que é melhor? Só tudo aqui. Eu achei que é banco de banco de... Não, eu quero sentar tudo nas costas. Por aqui é o único banco que você conhece? Por aqui? Ah, então... Eu vou tomar uma areta é bastante. Ah, também lá é longe. É mais longe. Então, então... Eu queria um banquinho para eu sentar, mas está longe. Hoje eu vou sentar aqui mesmo. Obrigado, viu? Valeu! É brincadeira. Por quê? É brincadeira. De quê? Brincadeira de criança isso aqui, né? Por quê? Brincadeira... Brincadeira de criança, viu? Brincadeira de criança, viu? É essa aí. Vocês não perceberam. Vocês são ruins demais de mim. Como é bom. Como é bom. Como é bom. Como é bom. Você... Falhaço. Moça, posso falar uma coisa? É que eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tenho nada nesse mundo que eu não saiba demais. Pablito. Maninho, tudo bem, cara? Discense, desculpa te parar. Moro, cara. É... Num país tropical. Abençoado por Deus e bonito por nature... Moro, moro. É essa aí. Não faz isso aqui. Agora, ó. Abençoado por Deus e bonito por nature... Aí, ganhou! É que nada, nada do que foi, será, de novo, do jeito que já foi um dia. Sabe, tudo passa, tudo sempre passará. Nada do que foi, será, de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo... Olha aí, olha aí. Bate pé. Bate, bate pé, bate pé. Bate pé. Ai, bato pé, bato pé, bato pé. Oi, bato pé, você assim? Tá pesado demais. Puta que pariu, mano. Ai, calma. Que isso? Vai logo, Rogério. Tá apetando no meu braço, pô. E o meu, não tá? Passa pra cá. Vai, 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 vai. Vamos, 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 vai, vai. Acelera, acelera. 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 O juiz da pênalti. O juiz da penalidade. O juiz da penalidade. Moça, você passa. Quebrou tudo aí, quebrou tudo. É... Vai logo, porra. Pesa demais. Peraí, 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 peraí. Peraí, só pra... Só pra ver, né? Pega aqui, pega aqui, pega aqui.